E o trabalho do maior prefeito da história da Lagoa Grande não para, minha gente. Nós estamos aqui no alto do Sítio Gavião para mostrar mais uma grande reforma feita pelo grande prefeito Sobrinho, o gestor que orgulha o povo da Lagoa Grande. Aqui na escola Inverte Chaves, no Sítio Gavião. Olha só, gente. Olha a qualidade. Olha o muro, a entrada. Olha o cuidado que teve. Muro todo pintado, todo organizado. Olha só o portão aqui, gente. Diferente, foi trocado. Olha essa pintura interna. Estamos entrando aqui na escola Inverte Chaves, no Sítio Gavião. Olha só, gente. Olha o detalhamento dessa escola. Olha que beleza. Olha o telhado, olha a cobertura. Telha nova. Olha as calhas novas. Iluminação de primeira. É um orgulho ter um prefeito como Sobrinho ou não é? Olha só. Vamos entrar aqui. Sítio Gavião, gente. Em Alagoa Grande, na Paraíba, viu? Olha só. Olha o forro. Olha esse telhado aqui, olha. Olha o forro aqui, gente. Olha que beleza. Olha como ficou essa sala aqui. Ampla, né? Esse lugar amplo. Aqui, olha. As salas de alunos. Ali, olha. Os banheiros. Aqui, mostrando para vocês, olha. Banheiros novos. Olha só que beleza. Olha só. O aluno do Sítio Gavião, gente. É o luxo, não? Olha ali, olha. Olha a cozinha aqui, olha. Outra aqui, a sala de depósito. Agora vamos para a sala de aula. Olha, gente. Olha a sala de aula. Eita. É coisa de primeiro mundo, gente. Olha a outra sala aqui. É ou não é? Um prefeito. Olha só, gente. Sítio Gavião. Alagoa Grande, na Paraíba. Uma sala de aula de luxo. Uma escola maravilhosa. Só um prefeito com um sobrinho para fazer algo tão importante para o futuro dos jovens da zona rural, também, de Alagoa Grande, recebendo o mesmo tratamento dos alunos da zona urbana. Prefeito e sobrinho. O gestor trabalhador. Aquele que orgulha o povo alagoagrandense. Olha aí, Alagoa Grande. Quem ama a sua cidade valoriza o trabalho. Alagoa Grande, na Pra... Olha aí... ... Obrigado.